Fala galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal, peço já que deixe seu like, se inscreva no nosso canal, dá essa força pra gente aí, beleza? Hoje nós estamos fazendo o teste com essa belezura aqui ó, o microfone laico, você vai ver se vale mesmo a pena, se não, o que eu achei desse teste que eu fiz, beleza? Se você quiser ser um apoiador do canal, tem o link na descrição do vídeo, tá pessoal? Tem os links da rede social, a gente combina tudinho por lá, beleza? Então já também segue no Instagram lá, dá essa força pra gente, dá esse moralzinho. Pessoal, não esquece, já deixa seu like, ajuda a gente aí e vamos direto ao vídeo aí. E é isso aí, vamos lá direto ao vídeo sem delongos. Então este daqui é o microfone, tá vendo? Da Laico. Olha, ele é todo revestido no plástico, tá pessoal? Ele não é metal, como aquele do vídeo, vou tentar deixar o link aqui na descrição, do vídeo que eu fiz do microfone que eu trouxe da China. Ele é todo no metal, esse daqui não, esse da Laico já é todo no plástico. Ele não tem aquela curvinha aqui ó, tá pessoal? Não tem a curvinha, mas tem essa anteninha aqui embaixo. Bom, ele é alimentado por duas pilhas tradicionais alcalinas e bem aqui no visorzinho diz quanto tem de bateria e a frequência que está. E ele diz a bateria real, tá pessoal? Quando a bateria estiver acabando ela começa a piscar aqui, então ponto bem positivo quanto a isso. A questão dele ser de plástico já é um ponto bem negativo, tá pessoal? Porque pegando nele aqui, a gente aperta a parte onde que vai colocar aqui a bateria, você está vendo? Quando a gente aperta um pouquinho, a gente percebe que é o mesmo caso, o mesmo problema daquela linha do SM58 da Shure. Ele, por ser de plástico, ele percebe que não tem boa resistência. Então com o tempo, obviamente, vai rachar essa tampinha aqui ó. Isso é fato, não tem jeito. Então ponto negativo nisso. Questão de peso. Relativamente eu acho ele bem leve. Microfone, lógico, pesado, vai ficar incomodando pra você estar usando e tal, mas eu acho que poderia ter um pesinho a mais aqui pra ficar uma construção mais bacana. Captação. Captação, eu gostei da captação dele, pessoal. A cápsula é boa, dá um som bacana, tem um grave legal. A captura da voz dele é bem bacana, eu gostei. Ponto super positivo. Pega longe? Pega longe. Você consegue colocar uma distância mais legal, por exemplo, numa palestra, numa igreja, você consegue usar normalmente. Se você é cantor, obviamente você tem o costume de usar o microfone mais próximo. Ele é muito bom também pra cantar. A questão da cápsula. Ponto super negativo. Pessoal, se você tá, por exemplo, dentro de uma igreja ou de um ambiente cheio pra uma palestra, muito cheio, que começa a ter mais equipamentos eletrônicos, celulares, no ambiente e tal, ele já, a distância dele já fica reduzida consideravelmente, pessoal. Dá em média de 30 metros, 20 e poucos metros, dependendo se tiver um obstáculo ali, uma coluna já começa a falhar. É um ponto muito negativo, se o ambiente estiver cheio, é um ponto muito negativo. Fiz todos os testes com ele, essa questão de distância, infelizmente tem esse ponto negativo. Mas a qualidade do som é excelente. Se você posicionar o aparelho num lugar mais alto, acredito que vai resolver muita coisa. Por exemplo, dentro de uma igreja. Então já consegue melhorar bastante. Se você precisa movimentar, trocar o microfone de lugar, então você não consegue pendurar o aparelho num lugar alto. Mas, se você vai deixar esse aparelho parado, estático o tempo todo, pra usar os microfones, obviamente, só em movimento, de preferência, coloque ele num lugar alto. Principalmente você que vai usar na igreja, coloque em lugar alto. Se você usa pra cantar em shows e tal, sempre procure colocar o mais alto possível pra captação pegar legal. Certinho? Então, um ponto negativo seria este, que é questão de ser de plástico. E, infelizmente, ele tem uma pequena interferência, dependendo do ambiente muito cheio de outros equipamentos eletrônicos. Mas qualidade do som, excelente. Preço médio hoje, vamos colocar aí na casa de 600 reais, eu tô falando de agosto de 2020, tá, pessoal? Vou deixar o link na descrição do produto, pra quem quiser comprar, adquirir esse produto. Vamos fazer um resumão. Vale a pena? Pessoal, é um microfone bonito, esteticamente, entre ele e o SM58, o JWL, que é aquele modelo do SM58, eu acho ele mais bonito, bem mais bonito, não tem comparação. Questão de qualidade, entre esse laico e o JWL, eu, particularmente, preferia, questão de qualidade, questão de interferência, JWL. Eu ia no modelo JWL. Só que estético, esse daqui ganha de lavada do JWL. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, peço que deixe seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente, certinho? Vou fazer os testes agora, pra você ver, ligando ele diretamente na câmera, pra você ver a diferença aí, de um pro outro, certinho? E é isso aí, esse daqui é o teste, tá vendo? Eu tô usando ele, falando com ele, diretamente ligado na câmera. Eu vou afastar um pouquinho pra você ver a diferença, se você vai falar mais longe. Bem próximo, agora, pra você ver a questão dos agudos, do grave, médio, tudinho. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Peço que deixe seu like, se inscreve no canal, novamente eu te peço. Beleza? E vamos direto aí. Valeu, brigadão. Obrigado. Obrigado.